Sejam bem-vindos ao canal gatinhos! Pessoal, essa é a nova aluna da turma. Bem-vindos! Eu sou a Mia. Bom dia, Al. Athena, por favor, mostra a escola pra Mia, ok? Of course! A Mia é uma aluna de intercâmbio. Ela é de Los Angeles. Uou! 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 Ai, que gracinha! Eu quero comer você! Uau, 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 uau! Acabamos a tempo. Vamos no refeitório. Yep! Hoje tem sorvete na cantina e eu vou comer! Você só pensa em comida, eu, hein? Os garotos estão no refeitório. Credo! E você deixa de ser safada! Quem é a novata, Polly? Essa é a Mia, Grant. Ela é aluna de intercâmbio, dá! Oi, novata! Dá! Ela é gringa, coração! O que é 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 o que é? Eu sou Mia, Grant. A gringa deixou o grande zanho sem palavras. Ah, cala a boca! Ninguém te perguntou nada! Mia, vamos lá! Ops! Ei, me apresenta sua amiguinha. Pois fique sabendo que ela não é a minha amiga, ok? Eu estou apenas sendo gentil. Deixa ela comigo, vou mostrar uns lugares para ela. Mas que diabo você está falando, garoto? Os lugares que vocês conhecem de cor. Duh, vai torrar a paciência de outro, vai? Aham. Quero apenas conhecê-la melhor. E ela será apenas mais uma para sua lista enorme, não é? Que mina zicada, velho. Me responde! Você não tem jeito mesmo, não é? Que pesado, mano. Pobres biabos. O Zayn gostou de você. Zayn gostou de você. O que? Todas as novatas que chegam no colégio... Passam por Zayn, Liam e Yuno. All girls? Aham. Ninguém diz não a eles. Olá. 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 ody 제가. Um dos seus planos. Tudo bem? A sua modelo86 que foi? Oi Você é incrível Oh meu Deus Espera um minuto Podemos começar a conversar? Ok Você consegue me entender? Sim Nice Apenas quero amizade, ok? Nice Aen Zain My best friend Yeah I go to the library Good luck Te vejo mais tarde Unluck Aham, as duas pessoas que eu precisava encontrar Bingo Sim, essa é a nova aluna de intercâmbio Hoje é o primeiro dia dela aqui O pai dela veio ao Brasil ao trabalho Enfim Você pode ajudar ela com o nosso idioma Você é o número um E aliás, você é fluente em inglês A família dela é muito importante O pai dela fez o pedido pessoalmente Quem disse que o problema é meu? Por favor, ajuda a tia Você vai ganhar pontos em idiomas apenas por ajudá-la Quebra esse galho, vai Você tá de sacanagem comigo, é? Eu já tenho média pra passar de ano A diretora te paga, é? Talvez, só talvez Esse coraçãozinho queira me ajudar Hein? Não tô nem aí pra tudo isso que você tá falando Mas eu vou ajudar, vai Perfeito Pode começar Falsidade Hamlet Thanks I am Mia Grant Beleza Agora lê E fica quieta O que? Shhh Estamos em uma biblioteca Estúpida Hum Era na sua aula? Você está me entrevistando, docinha Desculpa Você vai fazer um trabalho com o Hamlet Sim Ainda tem um mês pela frente, hein? Deu sorte Vou ajudar você Fazemos o trabalho no sábado Nice Tudo pronto pro nosso trabalho? Hum Tudo sábado Aí é que tá Não foi bem assim que eu te ensinei Mas você aprende rápido Let's go Não chega perto de mim Que isso não se repita, tá? Impressionante Como que você faz isso? Blood Eu diria Tinha tudo calculado Mas Você mexe demais comigo Tô com fome Fome Repete Quero um rangão Quero um rangão My best Você cheira tão bem Me ajuda com o inglês Please Of course Minha garota Let's go Tudo bem, amigo Tanto faz Tenho compromisso Zéion 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 Oh, Unicórnio Vamos para a sala No Me espera Pelo menos Zéion 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 Exceto Atena, Luna e Polly. Estão com trabalho idênticos. Não lembro de dizer que o trabalho era em trio. E com a maior nota, Mia! Obrigada. Certo, hora do lanche, pessoal. Por isso que eu não ganhei nota. Posso passar, minha gatinha? Como você consegue, hein? Hã? Você é amiga do Shin! Por quê? Ele se acha bom demais para as garotas do colégio. Ele é gay, pode confiar. Ele tem problemas mentais. Ele me rejeitou. Qual é? Vocês não caram a boca? Você sabe o que isso significa? Yeah. Eu vou enfiar minha mão na tua fuça, menina! Taxa de pedágio, um beijo. Beijo para mais tarde. Vem ver meu treino hoje? É importante. Sim. Minha garota. Minha garota. Eita, que diabos foi isso? Usar em todo carinhoso alguém me belisca? Não é pra tanto. Ah, ok. Vou na biblioteca. Espera, temos um plano e você não pode recusar. Mano, você entrou na zona de amizade? Você vira um manézão. Otário, otário! Tipo, ela é diferente. Minha será minha garota. Isso tudo passa quando você pegar ela. Tá falando de quê, doido? Eu mudei. Sim, fala sério. Tô falando bem sério. Vão encher o saco de outro. Então vem, Romeu. Vou te dar uma lição. Tranquem o vestiário, meninas. Ela tava com a cara toda cheia de creme. Então, sobre a sua missão, Mia. Se não quiser ficar com o Zayn, beleza. Apenas dê uma lição nele. Ele iludiu e brincou com todas as garotas do colégio. Please, Honey. Uma missão? Você é a nossa guerreira. A Vendê! Zayn é meu amigo. Não posso ser sua namorada. Eu, hein, credo. Claro que não. Vem aqui, gatinha. Miau, miau, miau. Me deixa em paz, gurias. Viemos garantir que o plano vai funcionar. Vamos destruir o Zayn. Isso foi pesado. E quem disse que eu ligo? Estou preocupada com vocês. Vocês estão obcecadas pelo Zayn. E digo mais. Ele não está, né? E para nenhuma de nós. Cara, ele está tão na sua, confia. Como faremos isso? O Zayn é indolatrado aqui. É como um rei. Tudo o que ele faz é popular e vira trend. Mia, chama para ele vir aqui. Diz que está carente. Diz que está carente. O que? Se divirtam e tortura ele. Isso é loucura. Você é a nossa amiga, não é, miau? Então liga logo para ele e vai. Fala, miau. Oi, miau. Não faz isso que eu me apaixono. Coração está fraquinho. Tô, fofo. Você pode ficar aqui comigo? Tô me sentindo sozinho. Sério? Uhum. Tô indo. Fetiche? Se não quiser vir, beleza. Tô chegando aí. Ok, podem sair ainda. Que sotaque delicioso, miau. No risco do amor é a perda. E o preço da perda é a dor. Vai tá on, miau. Tá lindão. Eu sei, miau. Tá carente, miau? Sim. Preciso de atenção, Zéia. Eu sou um bom garoto. Você é minha recompensa. O que vamos fazer? Use a criatividade. No que pensou? Ah, vamos curtir. Ah, vamos curtir. Sorry. Gostou do anime, né? Aham. Quero atenção, mulher. Mulher. Uhum. Bolacha. Cookie. Bolacha. I love you, Cookie. De novo. De novo. Ela fazia questão que eu aprendi esse idioma. Eu sinto muito. Thanks. Tem um ano que ela faleceu. Fiquei muito mal. Meu pai achou melhor ficar com minha avó. Eu lamento, gata. Você não teve culpa. Vou no banheiro. Se ela pensa que vai ficar em paz, ela tá muito enganada. Isso eu vou garantir. Deixa isso pra lá, meninas. Hi. Tá no banheiro. Quem tá falando, hein? Atendi seu celular. Beleza. Quem era? Uou. Não é o que você tá pensando. Como você pode? Mesmo com todos falando o contrário, eu confiei em você. Que? Sai do meu quarto. Mia. Agora. Please. Zayn. Ai, Shin Eu pensei que você fosse diferente Você é mais uma obcecada pelo Zion Shin, eu posso explicar Explicar o que, meu pai? Você tá sem validade, gatinho Já perdeu a graça Não preciso de desculpa Fiz seu café, amorzinho Tudo que você gosta Não quero, desculpa Eu soube que você tomou um fora Então deixa eu cuidar de você Licença Uai, mas que bicho mordeu ele? Já já ele volta ao normal Eu soube que ele tomou um toco daqueles Mano, até quando você tá mão fora, você é popular Todos fizeram cosplay Tem como vocês calarem a boca? Ai, olha lá, ele tá todo jogadinho Tá dizendo O amor tá no ar Otários, vocês são os otários Eu, sem querer, acabei postulando o meu Jesus Ai, calma aí, paizinho Calma, paizinho Já viu isso, é da sua amada? Não Pois devia, ela é famosíssima Famosíssima Tá fisgado, né? Vacilão Meninas Eu faço sim O portal Mereço Bom dia, seus lindos Peguem seus livros E vamos começar a tortura diária Como se eu não tivesse nada melhor pra fazer Vai sentar imediatamente Chegando atrasada, mocinha Detenção! Agora! Desculpem o atraso, pessoal Vamos começar Você viu a Mia? Por que eu saberia disso? Tô falando sério Não vi, peste Professor, eu posso ir no banheiro? Com o Miau que não caiu bem Sério? Mia, tá com febre? O que aconteceu, Miau? Não, o que tá fazendo aqui? Estava preocupado com você Não, pode ir saindo Comer alguma coisa? Não Vou fazer alguma coisa Vem comer Vou dar na boca, então Poxa, fale palavras que eu entenda Vamos fazer um lanche Sabe cozinhar? Com o YouTube o céu é o limite Você é muito teimosa Tem que se alimentar direito Vou cuidar de você Come, vai Por favor Ai, remédio horrível Sobre ontem Eu não tenho ninguém É só você Quer dizer Você é minha amiga Deixa eu te levar Na enfermaria? Meu pai vai se lutar Vai me levar pro hospital É só minha alergia Então eu vou cuidar de você Hoje Você pode me usar No bom sentido Poxa, não entendi Isso aí Hora do jantar, amor Amor? Você ainda tá com febre? O que aconteceu? Tá melhor? Tô sim Avisei na direção Vou ficar cuidando de você Não precisa Sua opinião não conta aqui Vamos tomar um café Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar minha cama Sua vez I got my pizzas Art and Gorge Oh, yeah I get my rip From California Did you start? Until my check kept Turned on or, yeah Bom dia Tá melhor? Pronta pra outra Vamos tomar um café E se arrumar? O que foi? Tchau, é bem bonitinho Volta a dormir Tá delirando Te espero lá fora Hello, Sumida Onde você se meteu, hein? Credo, você tá comendo hambúrguer? No que tem Ai, ela é tão inocente Até ela virar uma bola Hambúrguer me faz feliz Isso que importa Tanto faz Onde você tava? Fiquei doente Nenhuma de vocês foi me visitar Ué, e quem liga? Temos vida própria, sabia? E você não é o centro do universo Luna, mas você não disse Que a Mia tinha tirado férias? Tô nem aí O que que tá acontecendo? Não te interessa Você tá bem? O Zé Ian cuidou de mim Mas o quê? Vai me cuidar tudinho Minha gatinha Miau Hoje você vai conhecer minha mãe Já enviou o endereço pelo zap Você tá falando sério? Você não pode furar Minha mãe tá te esperando Minha mãe é um pouco assustadora Às 17 horas Ainda não tô bem com você Vou te compensar, Mia Não é mesmo? Aham Eu tenho talentos especiais Faz parte da minha loucura? Ok Às 17 horas Agora vou para o treino Nem marcou Às 17 horas Então ficou sério Fico feliz por vocês, amiga Somos apenas amigos Negativo Ele já é seu Seja melhor Vai na casa dele Depois Destrói ele Tortura Mexa com o psicológico dele Depois será hippie Agora fiquei com medo de vocês Vou indo Chiu, não fala E se a Mia gostar dele? Isso não pode acontecer E se acontecer? Vocês esquecem esse plano? Game over Eles se gostam mesmo Eu arraso com ela Ela não sabe com quem tá lidando Ela pirou Chamei o Uber Tô saindo, vó Welcome O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui Ela é minha convidada Você é tão linda Realmente o Zaya não estava exagerando Quando falou de você Nossa, realmente Ela tem um cheiro maravilhoso Sou Irina Prazer Emoção Primeira garota que o Zaya traz em casa Vamos, vem comigo Então você é amiga dos meus bebês? Eles são gêmeos Mãe, a Mia é gringa Mãe, a Mia é gringa Fala devagar com ela Vocês são gêmeos? Você não sabia? Não, claro que não Como que eu ia saber? Mãe, você já conheceu a Mia? Agora vamos jogar Nada disso A Mia e eu temos muito o que conversar Piedade, mãe Posso ir no toilet? Vem, eu te levo O que foi, Tim? Peraí O que que tá acontecendo, hein? Tá acontecendo nada Vem, Mia Com licença What? Tudo bem Agora tá falando comigo? Tá brevinha, é, Mia? Piedade, boba Sorry Fica o resto da noite comigo Como é? Só curtir Curtir? Eu fiquei doente Você nem curtou de mim Quer dizer Se importou Quem ficou comigo Foi o Zaya Vou passar o fim de semana com ele Excuse-me Sem condições, cara Vocês não tem nada a ver Quem perdeu a validade? Quem perdeu a graça? Eu tava com ciúmes Eu tava com ciúmes Raiva Você não se importou Com os meus sentimentos Você fez o mesmo Comigo Né? Você tava com o Zaya Sai agora Eu falo a frase pra você? Sai Ou eu vou gritar o Zaya Please O que aconteceu? Não se preocupem Significante Ei, tudo bem? Minha mãe tá esperando E vou logo avisando Não me responsabilizo por nada O Shin e o Zaya Eram inseparáveis Até que um dia Os dois resolveram Ficar diferentes Um do outro Mas No fim Eles continuam Com os mesmos gostos Obrigada por unir Os meus bebês Em um jantar Mãe te ama, viu? Eu gostaria de conhecer A sua mãe Mãe Minha mãe faleceu Há um ano Sinto muito Minha querida Conte comigo Serei sempre uma amiga Viu? Boa noite Te amo Também te amo Bebezão Tá muito tarde É verdade Meu pai não vai gostar do horário Fica comigo? Quero dizer Que aqui? Me empresta uma roupa Sim Vai continuar Com essa cara De bocó? Não enche Levanta E toma uma atitude Você não quer ser feliz? Você sempre abre mão do que quer Peluseia Por quê? Você tá viajando Não faça isso não Faz sim Deixa de ser covarde Tá apaixonado por essa garota Seu irmão tá ficando As garras nela Ai caramba Ele é muito bom no que faz É sério essa brincadeira Se o que Mia sentisse fosse verdadeiro Ela não tava com o Zion Você é o único homem do mundo, né? Se você não aceita os seus sentimentos Ela tá certa em seguir em frente E ser feliz Seu egocêntrico Cala a boca, vai E pega meu café Seu bobão Caminhão de lixo Não desista Luta pelo que você ama, tá? O Zion sempre teve tudo Ela é o tipo de pessoa que consegue tudo Aceita Você mais do que ninguém sabe disso Você sempre estraga tudo Você rejeita todos primeiro Porque tem medo de ser rejeitado Você se tornou um covarde bobão Embora, se confessa Meu irmão jogou limpo E foi vencedor Aceita Nunca serei a primeira opção de alguém Então olha em volta Vai que você é a primeira escolha de alguém Ah, fala sério Então olha pra mim Somos amigos desde os 4 anos E você também ficou com o Zion Mas eu sempre amei você, babaca Eita, dia de sorte Perdi, foi logo minhas duas amigas Oi, Jim Oi Eu dormi com sua mãe, acredita? Minha mãe não deixaria você dormir com o Zion Nem por um 3 Ela me abraçou a noite toda Minha mãe é super controladora Ah, você quer tomar um café? Sim Você sabe onde o Zion foi? O Zion tá malhando essa hora Ele demora? Não é possível Ele deve ficar até o meio dia Eu preciso ir pra casa Relaxa, eu te levo Não precisa Tá tudo bem? Aham O que aconteceu? Melhor eu ir embora Eu vou te levar Sua opinião não conta Acho que você tá com febre Não tô com febre Não fique muito perto, abusado Vamos no parque? Hoje é sábado Tanto faz Mas preciso ir em casa primeiro Brava Ok, eu não vou julgar Confio totalmente no julgamento do Shin Mas Não se magoem, ok? Obrigada por tudo, senhora Irina Sou a Irina Somos amigas, lembra? Juízo, hein, moleque Eu tô de olho Fiquei bem? Fiquei bem? O que foi? Tá com febre? Só Só vamos Ufa Meu Deus do céu Você me deixou preocupada, menina Me perdoe, vovô Eu também peço perdão Ela tava na minha casa Eu sei Sua mãe conversou comigo Você é um ótimo rapaz Veio pedir minha neta em namoro? Novós Somos apenas amigos Que? Vocês são tão lindos, jovens Ele é meu amigo Hum Eu vou torcer por vocês Vou para o Yoga Foi um prazer conhecê-lo, querido Estamos sozinhas? Vamos, amigo E foi isso As meninas queriam que você iludisse o Zayan? Hum É Zayan não é a melhor pessoa do mundo, mas Ele nunca obrigou ninguém a nada Não sei Isso não é certo Ele não iludiu ninguém Eu sei E Zayan é meu amigo Ele é seu amigo? É Amigo Tem certeza? Sim Você não acha ele bonita? Ele é lindo É forte Ai caramba E aquele tanquinho? Ah, engraçado Mas é apenas meu amigo Fui um cretino Me perdoa por brigar com você Tudo bem Agora fale a palavra Uhum Agora? Uhum Mais tarde Tudo bem Merecido Cê é lindo Hein? Que? Pensei que seria o primeiro beijo Quando merecer Mereço Só um bom garoto, vai Vamos Só curtir o dia Quanto se precisa da pessoa pra preencher o vazio? Não consegue ficar longe Que sentimento é esse? Querer ficar o dia todo? É amor Sei lá É dependência emocional Você tá muito engraçadinha, hein? Você pediu sua mãe pra pedir minha avó? Pra dormir aqui? Festa do pijama Entre amigos Coloca pijama Vai minha gringa Que acha? Você me deixou sozinha no sábado Ficou sozinha, Mia? Pensei que fosse dormir até tarde Era sábado Faz sentido Uhum Tem uma surpresa deliciosa Vai ficar o intervalo comigo? Vou te compensar Vai que, né? Vai que, né? E se? Vai que, né? Uhum Que barulho é esse? O love que o Zai e a Mia estão? Ela é uma maldita de uma escrota Super falsidade Manipulou todas nós Vocês são as venenosas e manipuladoras Eles são apenas super amigos Eu não falo nada Vai que é doença Eles se pegam e é fato Ela é boa, admito Ele tá gamadinho Hoje a máscara dessa guria vai cair Olho fechado e abre a boca Confia, Mia Não Mas assim me magoa Você confia em mim? Ah Fiquei ontem o dia cozinhando pra você Você nem confia em mim Vou precisar de terapia Quer ser minha médica? Tava divinal Você tem um dom Sou diferenciado Você não pode ficar com ela, Zion Foi tudo um plano Um plano pra te iludir e despedaçar o seu coraçãozinho Vocês são pessoas horríveis Nunca vou acreditar em nenhuma palavra de vocês Vocês são gringes Como assim? Nunca vou acreditar em vocês Mia, vamos Na verdade, foi tudo um plano Isso não faz sentido, Mia Pera Você só queria me usar Não Você brincou com os meus sentimentos? Não Você Eu Vocês realmente namoram? Foi tudo mentira, Mia Depois de tudo que ouvi de você Meninço sim, mas depois Depois me apeguei a você Somos melhores amigos Entendi Agora tudo faz sentido Você é apaixonada pelo Shin, né? Foi um iludido Um otário O objetivo do plano O objetivo do plano era você sentir na pele O que as meninas sentiram Quando eram usadas e descartadas como lixo por você Você está de sacanagem É pegadinha, né? Eu dava tudo o que elas queriam Mas nunca Prometi compromisso Elas nunca foram iludidas A primeira a ter meus sentimentos E entra em minha vida Foi você, Mia Espero que tenham curtido o espetáculo Por que não contaram que o Zéia nunca namorou nenhuma de vocês? Ué, você nunca perguntou? Tive medo de perder a amizade de vocês Não valorizei, meu verdadeiro amigo Você foi uma trouxa Luna, você é obcecada e sofre de dependência emocional pelo Zéia Athena, quando alguém não nos corresponde Apenas fazemos como a Dory Continuamos a nadar Amar é deixar ir É saber sair de cena E ficar longe E querer o bem do outro acima do seu Pratiquem amar de vez em quando Obrigada por me ensinarem o que é uma amizade falsa Fiquem longe dela Vocês passaram do limite Eu fui uma doente Eu também Ai, senhora Irina Oi, Mia Zéia não tá em casa? Tá sim, mas... É normal a gente ter dúvidas Mas não vou permitir que magoem minha família outra vez, ok? Tem certeza de que quer? Tenho certeza Ele tá no quarto Muito obrigada, amiga De nada Zéia O que? O que veio fazer aqui? Você tava chorando? Só que não Lá sou eu, homem de chorar Tô com alergia Você não tava com alergia antes? Me deixa sozinho Me decidi Te deixarei em paz Já conversei com minha mãe Vou terminar o colégio no meu pai Mas você é meu melhor amigo, né? Eu preciso de você Cara, você é muito egoísta Não liga para os meus sentimentos Não quero sua amizade Você é apaixonado pelo Shin De boa Não vou servir de palhaço E continuar no seu caminho E não peça minha amizade Não sou masoquista Fecha a porta quando sair Você não quer minha amizade? Não Ok E me perdoa? Não ligo para esse plano estúpido Você sabia, né? Polly Namora o Liam Esqueceu? Então Tô me sentindo um lixo Percebi que não tenho chance E você gosta do Shin Você ficou o sábado com ele No domingo resolvi te esquecer E tinha me arrependido Mas cansei Ok Então é isso? Sim Zayn Que? Todos merecem segunda chance, né? Hein? Me pega no colo Meu risco é tão feliz contigo Você me ilumina Isso não vai ter volta, sabia? Tem certeza? Você tem certeza? Te amo mais que tudo, garota Agora eu posso te ajudar a malhar, né? Sério? Uhum Lion e Polly Eles casaram e tiveram minha princesa filhada A Lari A Tena e o Yuno Afirmam que são amigos Mas moram juntos Acho que é uma amizade colorida Dá a entender Existe amor A Luna Fez terapia e superou sua má fase Hoje ela namora o Carlos Shin e eu Concordamos que somos ótimos amigos Os melhores amigos Shin e Satsuki Ele aceitou os sentimentos de sua amiga de infância E começaram a namorar Nós quatro moramos juntos E fazemos faculdades na UCLA Zeyan é o atacante do time de futebol Ele é muito talentoso Zeyan e eu Ele sabe me fazer feliz Um entende a loucura do outro Vamos? Ele é o atacante do time de futebol Ele é o atacante do time de futebol Ele é o atacante do time de futebol